Você já conhece o Eco Ampla? O Eco Ampla é o projeto da Ampla que oferece descontos na conta de luz para os clientes que reciclam seu lixo. Vamos conhecer? Participar do Eco Ampla é fácil. Leve uma conta de luz até um posto de coleta. A conta não precisa estar paga. Você faz o cadastro e recebe um cartão personalizado. A partir daí, você pode realizar as trocas e começar a ganhar os descontos. Mas para onde vai o material coletado? O blog Consciência Ampla está visitando hoje o município de Itaboraí para conhecer a Mafis. Estamos aqui com o Paulo, responsável pela Mafis. Ele vai apresentar um pouquinho a empresa. A Mafis é uma empresa familiar. A gente está há 20 anos no mercado. Sou eu mais dois irmãos. Começou com o meu pai. E a gente está nesse ramo que a gente chama que é uma coisa que não tem como largar. E cuidado no meio ambiente. Vamos conhecer então? Vamos lá. A Mafis é uma empresa que recebe material reciclado dos postos do Eco Ampla de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e até da região dos lagos. Aqui tem uma separação de vários alumínios. Cada um tem uma liga. Então esse aqui é a panela. Tem uma limpa que não tem um ferro, que atrapalha, no caso da indústria, se for o ferro, atrapalha a fundição. Após selecionar tudo, né? Quando está tudo separado, uns pegam em big bag, outros pegam em fardo. Aí a gente prepara, o reciclador vem com a indústria e a indústria leva para poder levar para as fundições para fazer novas panelas, novos alumínios, novos peixinhos e por aí vai. Meu nome é Amanda, trabalho aqui há dois anos e cinco meses. Quando as pessoas separam o seu lixo em cada lugar ou levam para um lugar para poder ser reciclado, é bem melhor para a pessoa e para todos. Para podermos gerar, como gera muito, esses enchentes, deixar lixo acumulado na rua. Nós servimos a separar o lixo? Sim, mas para isso você tem que usar equipamentos também. Vamos lá pegar para você. Os equipamentos, tem que usar a luva, porque pode cortar a mão, a máscara por causa da poeira e o fone por causa do barulho. Ele joga a lata, é o processo que a gente passa aqui, tira tudo com a sujeira, material e tudo que não é lata. Aí a gente joga lá, sobe e cai lá na gaiola. Aí ela farda. Então se subir com sujeira, pode atrapalhar o processo lá dela fardar. O projeto até do Apple Ampro é um projeto que abriu um pouco mais essa mente. Se preocupar de não ir para o lixo, selecionar os resíduos que podem ser reaproveitáveis. Acho que ainda falta um pouco para ele se conscientizar de separar o seu resíduo, o seu lixo em casa, que tem um valor, principalmente para a natureza, para poder ajudar o nosso país a ser um país mais rico, um ambiente mais legal. A responsabilidade de cada um. Se todo mundo for pensar junto, se cada um pensar certo, se unir mais, acho que não virá problema nenhum. Hoje, deu para a gente conhecer um pouquinho mais sobre o destino do material coletado nos postos do Eco Ampla. Desde que foi criado, em 2008, o projeto já reciclou mais de 3 mil toneladas e meia de lixo. E já concedeu mais de 670 mil reais em descontos na conta de luz. O que você está esperando para começar a reciclar hoje? Acesse o nosso blog e participe! E aí E aí